O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 345. Milagre no castelo em Cesareia de Paneades. Valtorta descreve a visão do dia 29 de novembro de 1945. Terminaram as refeições na casa hospitaleira e Jesus sai com os doze e o velho dono da casa. Estão indo de volta para a grande nascente, mas não se demoram lá. Continuam pela estrada subindo sempre na direção do norte. A estrada que tomaram, ainda que bastante íngreme, é cômoda, porque é uma verdadeira estrada. Voa até para as carroças e cavalgaduras. Lá no alto dela, já no cúmido monte, há um castelo maciço. Ou talvez uma fortaleza que causa admiração por sua forma singular. Parece-se com duas construções colocadas em um desnível, com alguns metros uma da outra. De modo que a mais afastada e mais estratégica está mais no alto do que a outra e a domina e defende. O muro alto e largo, sobre o qual se erguem mais umas torres toscas e quadradas, está entre as duas construções, que afinal são uma única construção. Pois está cercada por um único muro de grades, de grandes pedras salientes, perpendiculares ou melhor, um pouco oblíquas na base, para sustentarem melhor o peso do bastião. Eu não vejo o lado oeste, mas os dois lados, norte e sul, descem a pique acompanhando o monte que está isolado e que desce também a pique daqueles dois lados. E acho que também o lado oeste esteja nas mesmas condições. O velho Benjamim, por um pequeno orgulho, próprio de todo cidadão para com a sua cidade, enaltece o castelo do Tetrarca, que é, além de castelo, um posto de defesa da cidade, e conta a beleza e o poder da obra, sua solidez, as comodidades das cisternas e tanques, seu espaço, seu amplo raio de visão, sua posição, etc, etc. Até os romanos o acham bonito e eles entendem bem disso, termina o velho. E acrescenta, eu conheço o intendente, por isso posso entrar e eu vos farei ver o mais amplo e belo panorama da Palestina. Jesus escuta com benevolência, os outros estão sorrindo um pouco, eles já viram tantos panoramas, mas o velho é tão bom que eles não têm coragem de humilhá-lo e o acompanham em seu desejo de mostrar coisas bonitas a Jesus. Chegam ao cume do monte, a vista é de fato muito bonita, também pela pequena praça que está adiante do portão de ferro na entrada. Mas o velho diz, vende, vende, por dentro é ainda mais bonito? Subiremos a torre mais alta da cidadela, vereis. E já vão entrando por um corredor escuro, escavado na muralha larga, na extensão de muitos metros, até chegarem a um pátio no qual estão para atendê-los, o intendente com sua família. Os dois amigos se saúdam e o velho explica qual o fim daquela visita. O rabi de Israel, que pena que Filipe esteja ausente, desejava vê-lo, pois já ouvi falar dele. Ele ama os rabis verdadeiros, porque são eles os únicos que defenderam seu direito, e também para causar despeito a Antipas, que não o ama. Vende, vende, o homem a princípio olhou de suas lágrimas. O homem a princípio, o intendente, olhou de suas lágrimas para Jesus, mas depois pensou bem e o honrou por uma inclinação, como se faz a um rei. Passa um caro outro corredor, aparece o segundo pátio, além do qual há um grande valo e o grande muro torreado da cidadela. Olhares curiosos dos armígeros, e dos quais que atendem as casas, mostram-se por toda parte. Penetram também, depois, na cidadela, sobem para cima do bastião e dele passam para uma torre. Na torre, entram somente Jesus como intendente. Benjamim e os doze, mais do que estes, não poderiam entrar, porque onde estão já se acham apertados como sardinhas na lata. Os outros ficam sobre o bastião. Mas que vista quando Jesus e os que estão com ele saem da torre? Para o pequeno terraço e todos olham lá do alto do parapeito de granito, debruçando por cima do abismo que está neste oeste, lá do oeste, e que é o mais alto do castelo. Vê-se toda a cesareia lá embaixo, estendida aos pés do monte, e pode-se vê-la bem, porque ela não é plana, mas edificada em abrasíveis encostas. Para além de cesareia, se estende toda a fértil planície que vem antes do lago Meron. E ela parece um pequeno mar, de um verde agradável à vista, com águas de cor de turquesa claras que brilham nas superfícies verdeadas como retalhos de céu sereno. Depois vêm-se graciosas colinas, ali colocadas como polares de esmeralda escura, riscadas pela cor de prata das oliveiras, que estão espalhadas aqui e ali, até nos confins da planície. Vêm-se penachos pendurados das árvores em flor, ou melhor, as bolas arredondadas das árvores que já floriram. Mas olhando-se para o norte e o oriente, lá está o grande Líbano, o Hermon, que brilha o sol com suas neves peroladas, e os montes da Itureia e o Vale do Jordão, através do berço encerrado entre as colinas, o mar de Tiberides e os montes de Gaulamitide. Ele aparece em um traço breve e feliz, que vai sumindo nas lonjuras de uma sombra. — Bonito! Muito bonito! — exclama Jesus, admirado, e parece abençoar ao querer abraçar estes lugares tão bonitos, abrindo-lhe os braços e com o rosto sorridente. Depois responde aos apóstolos que lhe pediram uma ou outra explicação, mostrando os lugares onde estiveram, isto é, as regiões e as direções em que eles estão. — Mas eu não estou vendo o Jordão — diz Bartolomeu. — Não estás vendo, mas ele está lá perto daquela vastidão, por entre duas cadeias de montanha. Logo depois daquela do poente, lá está o rio. Por lá é que nós desceremos, pois a Pereia, a Decápula e a Inês estão esperando o evangelizador. — Ai, Jesus que fala. — Não estás vendo, mas ele está lá perto daquela vastidão, por entre duas cadeias de montanhas. — Logo depois daquela do poente, lá está o rio. Por lá é que nós desceremos, pois a Pereia e a Decápula estão ainda esperando o evangelizador. Mas de vez em quando se vira como se estivesse fazendo perguntas ao ar, por causa de um gemido longo e meio sufocado que não é a primeira vez que chega aos seus ouvidos. Depois olha para o entendente como se lhe estivesse perguntando o que é que está acontecendo. — É uma das mulheres do castelo, é casada. Está para ter um filho, é o primeiro e último, pois seu esposo morreu nas calendas de Casleu. Eu não sei se a criança viverá, porque a mulher desde quando ficou viúva nada mais faz se não desfazer-se em pranto. Parece uma sombra. — Estás ouvindo? — Não tem nem força para gritar. — Tem razão, viúva aos 16 anos, e eles se amaram muito, amavam muito. Minha mulher e a sogra dela lhe dizem, no filho encontrarás de novo, Tobias, mas isso são palavras. Vão descendo da torre e fazendo a volta pelos bastiones, admirando o lugar e o panorama. Depois o entendente insiste em oferecer bebidas e frutas aos visitantes, e eles entram em uma ampla sala do castelo, onde os servos colocam o que foi mandado buscar. O gemido agora está de lacerante próximo e o entendente pede desculpas por aquilo e porque o que está acontecendo obriga sua mulher a estar longe do mestre. Mas uma gritaria ainda mais triste do que o gemido de antes é que vem suceder a este e faz que fiquem paradas no ar as mãos que estão trazendo as frutas e os cálices, que estão indo ao caminho das bocas. Vão ver o que aconteceu, diz o entendente, e vai saindo, enquanto a confusão dos gritos e prantos vem entrando ainda mais forte pela porta entreaberta. O entendente já está de volta. O menino morreu logo que nasceu, que angústia. Estão procurando reanimá-lo, mas a vida se lhe escapa, não respira mais, está ficando preto. E sacode a cabeça, dizendo, pobre Dortas, Traze-me o menino. Mas ele já morreu, senhor. Traze-me o menino, é o que estou dizendo, do jeito que ele estiver. E diz a mãe que tenha fé. O entendente sai correndo e depois volta. Ela não quer, diz que não entrega para ninguém. Parece que ficou doida, diz que estamos fazendo assim para tirá-lo dela. Leva-me até a soleira do quarto dela, que ela me deixa. Mas, deixa-me ir, eu me purificarei depois, se for o caso. Vão indo depressa por um corredor escuro até chegar em uma porta fechada, Jesus mesmo a abre, ficando na soleira, em frente da cama, na qual a mulher pálida está apertando sobre o coração um pequeno ser que não dá mais sinal de vida. A paz esteja contigo, Dortas. Olha para mim, não chores. Eu sou o salvador, dame o teu pequenino. Que havia na voz de Jesus, eu não sei. Só sei que aquela desesperada, que logo que o viu, havia apertado ferozmente o recém-nascido com o seu coração. Olha agora para ele, os seus olhos angustiados e loucos, se abrem diante de uma luz cheia de dor, mas também de esperança. Ela entrega o pequenino ser enrolado em uns panos leves, a mulher do entendente, e lá fica com as mãos estendidas, com a vida e a fé naqueles olhos dilatados, surda, todos os pedidos da sogra que a queria colocar sobre umas almofadas. Se suspeca o menino, pequeno embrulhinho de carne, já meio fria e de pano, segura de pé o menino pelas axilas, apoia sua boca sobre aqueles labiozinhos entreabertos, tendo que ficar inclinado porque a cabecinha está caindo para trás. Caindo para trás. Ele sopra com força para dentro daquela garganta inete, fica com os lábios apoiados naquela boquinha por um instante, depois se afasta, e um pio, como de um passarinho, se ouve tremulo através do ar parado, depois um segundo pio mais forte e um terceiro, e finalmente um vagido e um balancear da cabecinha pelada e do rostinho miúdo, e quem lhe responde é o grito da mãe. Meu filho, meu amor, a semente do meu tomia sobre o coração está sobre o coração da mamãe. Que ela morra feliz, diz a mulher em um sussurro que delina em um beijo no abandono de qualquer reação que se pudesse imaginar. Ela está morrendo, gritam as mulheres. Não, ela está tomando um justo repouso. Quando ela acordar, diz ele que deu o nome ao menino o nome de Jezai Tobias. Eu a tornarei a ver no templo, no dia da purificação. Jesus fecha a porta devagar e se vira a fim de voltar para onde estava com os seus discípulos. Eles estão todos lá, todos comovidos pelo que viram e olham, admirados para ele. Voltam juntos para o pátio, saúdam ao intendente que está assombrado ao que se sabe repetir, o que só sabe repetir. Como vai ficar aborrecido Tetrarca por não ter estado aqui? E retomam a descida para voltarem à cidade. Jesus põe a mão sobre o ombro do velho Benjamim, dizendo, Eu te agradeço por tudo que nos mostraste e por ter sido esse teu convite e razão de um milagre. E assim termina a visão verde. E assim termina a visão verde.